A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso primeiro desencontro Não sabemos como entrar na estrada real A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, vá, vá Chega em frente com o costo, chega em frente com o costo. Chega em frente com a taxa de bloco, bem doxente. Olha, tem dois mapas aqui, todos dois em frente. Marco à esquerda, ao lado da pousada rural, recanto do Vale. E as clubes pra dar um arrefecido aí. E aí 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 Tchau, tchau. Que povó é isso aqui, será? Val. Val? Pra cá, vamos entrar aí. Pra onde? Aqui, né? Tudo, tudo leve. Que povó é daqui? O próximo agora é um prontinho de 800. Tá logo a rima. Tá logo a rima. Tá um 800, tem tempo. Tá com a gente, tá com a gente também. Tá logo a rima. Tá logo a rima. Estrelinha, pelas estrelas real. Vamos Estrelinha, pelas estrelas real. Adrenalina. Ficou e fernadinho. 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 Moura e fernadinho. A gente vai lá. E você é daqui? Eu sou de Diamantina Diamantina Mas eu moro aqui Ó, igual botou o seu farol É, vou comer aí E o som de um bom e verdadeiro De cantar pelas vias minhas do Brasil inteiro Sou das minhas violas, não sei lá Nas montanhas reais Eu sou filha de mãos Nas claras reais Eu cantei 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 Estado de amor Vocês estão vindo de Ouro Preto, hein? O Deus nos acompanha Ano passado a gente fez de Paraty Ouro Preto, agora estamos terminando Ok, cara Olá, cara Boa sorte aí, cara Também é bom É show de bola Ouro Preto Estou filmando O que foi, budinho? Bora, belezinha Tô filmando aqui Eu tô filmando vocês Tô filmando aqui T البação Legenda por Sônia Ruberti